Como não é razoável também, senhores senadores, hoje um cidadão que é delegado de polícia ou que é da polícia militar, ele vestido com a farda, representando o Estado, ele atuando e quando ele quer ser candidato ele pode sair com quatro meses antes. Aqui na lei nós estamos corrigindo e dizendo que todos têm que ser com seis meses antes. Por quê? Porque ele precisa estar em condições iguais com os outros candidatos. Então há sim aperfeiçoamento, há melhoria. Por isso, presidente, com a convicção que eu tenho de que é preciso nós tirarmos aqui esse calor do debate eleitoral, porque aí sim estamos no momento eleitoral, tiramos aqui dos artigos que estávamos discutindo para discutir as conjunturas políticas ideológicas e eu não vou entrar na condição de relator, porque senão eu podia vir aqui sim fazer a defesa do meu campo político que eu acredito. Hoje mesmo, senadora Tereza, falei, o Observatório de Desigualdade anunciou a identificação de diminuição de 40% da extrema pobreza no Brasil. Nenhum mercado financeiro acreditava agora nesse trimestre que nós estamos vivendo se teve um crescimento importante da nossa economia. Então, assim, a questão ideológica e política é para o momento que nós vamos fazer, não para um negócio, não para uma pauta tão importante e séria como essa, que não se trata aqui de letras frias, se trata de ex-prefeitos, ex-secretários, ex-parlamentares que muitas das vezes, por qualquer que seja a sua culpabilidade, qual seja a pena que ele esteja cumprindo, ele só precisa saber, só precisa saber qual é o tempo dessa pena que ele vai cumprir. Se é para aumentar aqui para 20 anos, que se escreva 20, mas ele precisa saber quanto tempo é essa pena. Não dá para ficar ad eterno do jeito que está. Por isso, eu acredito sim na construção do diálogo e quero pedir, presidente, que V. Exª retire de pauta, que eu quero continuar conversando com os líderes da casa e com alguns partidos para que a gente possa, aí sim, exercendo o máximo possível essa possibilidade de um acordo, a gente trazer fora do calor da eleição, pós-outubro, para cá para o Plenário novamente decidir.